O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é para o mundo inteiro nos ouvir. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar a esse ponto? Como é que a gente riu disso? E a médica? Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? O seu país de origem no continente africano te aguarda. Meu é preto. Se esse negócio de ir para a África é tão bom, por que ganha ser esse candidato? Eritreia ou Namíbia? Namíbia não. Amsterdã não rola, né? Havaí. O senhor surfa? Surfa. Eu quero ir para a África. Quero ir e quero voltar. Eu sou livre. É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Você é branco? Você é branquismo ou você é preto? Nós pedimos que a população espesse o seu desejo e colabore com a ação. Medida provisória 1888. O que é isso que está acontecendo aqui? O que é isso que está acontecendo aqui? O que é isso que está acontecendo aqui? Eu sou baiana. Captur, volta para casa. Mil nações moldaram minha cara Agora tudo é racista. Eu também já sofri assim por causa do meu cabelo. O meu país é meu lugar de fala A gente está se organizando em lugares como esse. O Renasceu de Columbus? A ProBanca. A gente prefere sim. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai quem quer. E agora? Tudo vai dar certo. De p***.